Qual emoção está controlando a Hayley? Você consegue identificar as emoções por trás de cada expressão dos personagens? Então se você gosta de Divertidamente, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bora pro vídeo! Quem está controlando o Mario e o Luigi? Já tem alguma ideia? Veja só! Quem controla é o Medroso. E agora? Qual emoção está controlando a Hayley? Se você pensou na raiva, acertou em cheio! Qual emoção você está sentindo neste momento? Conte-nos nos comentários! O Fantasminha está super feliz! Quem está controlando a Moana? Quem será? Veja só! Quem controla é a Alegria! Ah! Vem cá! Você fica muito, tá empolando! Qual emoção controla a Hayley? Você se lembra dessa cena? Se você disse ansiedade, acertou! Tu põe isso aí! Concentra-me! Qual é a emoção que a Judy Hopes está sentindo pela sua voz? Eu realmente sou só uma coelha boba! E aí? Já tem uma ideia de quem seja? Se disse tristeza, acertou! Eu realmente sou só uma coelha boba! E agora? Qual emoção controla o burro do Shurek? Você já sabe! É o tédio! Já se sentiu assim? Não tem um filminho pra gente assistir! Nada! Burro! Qual emoção você prefere? Alegria? Deixe o like! Ou raiva? Inscreva-se! Pode fazer os dois, hein? Qual emoção está controlando o Sonic? O semblante dele te deu uma dica? Veja! É a raiva! E agora? Qual emoção controla o Steet? Isso mesmo! É a tristeza! Onde está o Steet diferente? Tente encontrá-lo! Olha só! Ele está bem aqui! Encontrou? Qual emoção está controlando a Marinette? As bochechas dela estão rosadas! Quem controla é a vergonha! Tempo comigo? Qual é a emoção que a Merida está sentindo pela sua voz? E você é um monstro! Isso é o que você é! E aí? Já tem uma ideia de quem seja? Acertou quem disse raiva! É um monstro! Isso é o que você é! Qual emoção está controlando o Olaf? Quem será? Isso mesmo! É o Medroso! E agora? Qual emoção está controlando o Garfield? Já tem ideia de quem seja? Acertou quem disse alegria! Quando? Nunca, John! Me enterra nesse queijo! Qual é a comida que o Garfield está segurando? Hambúrguer, pipoca, café ou pizza? O Garfield segura uma pipoca! Qual emoção está controlando o Bob Esponja? Quem será? Veja só! Ele está bem triste! E agora? Qual emoção está controlando a Hayley? Se você pensou em inveja, acertou! Qual é a emoção que a Hayley está sentindo pela sua voz? E aí? Já tem uma ideia de quem seja? Acertou quem disse tédio! Qual emoção o Kao está sentindo? Ele parece olhar para um livro! Olha só! Quem controla é a nostalgia! E agora? Qual emoção está controlando a Pony? Ela parece olhar estranho para a mão! Acertou quem disse que é o Nozinho! O que é essa coisa? Encontre os três erros na Pony! Onde será que estão? Eles estão no cabelo, na mão e no botão! Qual emoção a Mônica está sentindo? E aí? Sabe qual? Isso mesmo! É a raiva! E agora? Qual emoção controla o Maui? Se você disse alegria, mandou bem! Qual é a emoção que a Vanellope está sentindo pela sua voz? Você é mesmo um vilão! E aí? Já tem uma ideia de quem seja? Acertou quem disse tristeza! Você é mesmo um vilão! Qual emoção está controlando o Ben 10? Quem controla é a raiva! Eu não acredito que eu perdi pro Kevin! Você sabe qual emoção está controlando o Scooby e o Salsicha? Isso mesmo! É o Medroso! Qual é a emoção que está controlando a Hayley? Se você disse vergonha, acertou! Sim, senhora! Coloquem! Qual é o olho correto da ansiedade? Letra A, letra B, letra C ou letra D? A resposta é a letra B! Qual emoção está controlando o GRU? Isso mesmo! É alegria! Meu garotinho! Quantos você conseguiu acertar? Conta pra gente nos comentários! Estamos curiosos para saber! E se ainda quiser mais desafios com Fantasminha, clique em um dos vídeos aqui embaixo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!